Boa noite, juro declarar minha vida profissional a serviço da estética, da beleza e da imagem pessoal, exercerei minha função com consciência e ética e responsabilidade, respeitarei a dignidade e os direitos da pessoa humana, não praticarei atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, não terei inviolado, tudo o que a mim for revelado, ciente da responsabilidade desse grau, que me é otorgado, estarei continuamente aperfeiçoando e buscando sempre aprimorar meus conhecimentos e habilidades em prol de novas descobertas. e para o final das descobertas, para contribuir com o avanço da profissão, assim eu juro. Neste momento a reitora da Uninação Barraíba, professora do...